Agora a gente fala de um outro caso triste que ocorreu no sábado pela manhã. Três pessoas foram atingidas por um coqueiro que caiu em uma estrada de terra no povoado Brasília, no município de Lagarto. A informação é de que as três vítimas passavam pelo local quando foram surpreendidas com a queda do coqueiro. Com impacto, infelizmente, olha aí o tamanho do coqueiro, gigante esse coqueiro, hein? Com impacto, infelizmente, a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Outra mulher e também uma menininha de apenas sete anos ficaram feridas e foram encaminhadas a um hospital. Lembrando que a criança foi encaminhada, gravemente ferida e durante a nossa programação nós vamos atualizar o estado de saúde. Ainda, inclusive, sobre o caso, o pai da criança de sete anos que também foi atingido pelo coqueiro fez um apelo muito emocionado. A filha, como eu disse, está internada no hospital Governador João Alves Filho, onde passou por um procedimento cirúrgico. O pai fez um vídeo pedindo uma vaga na UTI. Vejam que é desesperadora a situação desse pai na luta aí por uma vaga na UTI. Vamos acompanhar. Põe na tela do beijinho. Ela fez a cirurgia ontem muito delicada, entendeu? É, pessoal, ela precisa urgentemente de um leito na UTI porque ela está gravemente ferida. Ela está toda desbagaçada, meu pai do céu. Ela está faturada com a cabeça e o crânio. Ela está com a perna faturada. Então, ela fez a cirurgia ontem, desceu para a sala de baixo. Peço a vocês, pessoal, que divulguem esse vídeo o mais rápido possível porque a minha filha, se não conseguiu, a vaga não tem. Ela pode morrer, meu Deus. Eu peço a vocês. Vocês me conhecem. Muita gente me conhece. Muita gente me conhece, entendeu? Eu peço a vocês que me ajudem. Ajudem essa jovem garota. Ela só tem 7 anos. Ela tem tudo para viver. Ela quer viver porque ela fez a cirurgia e ela está na sala embaixo. Você não está naquela sala, na UTI, na pediatria. E ela precisa urgentemente de um leito na UTI, meu Deus. Por favor, vamos divulgar esse vídeo aí. Essa é o lá na mãe dela. Eu sou o Júlio Alvão, conhecido como Busquete, entendeu? Peço a vocês que divulguem, meus amigos. Por favor, que divulguem esse vídeo, viu? Obrigado a vocês e a gente já agradeço a cada um de vocês. E aí a gente chama a atenção da Secretaria de Estado da Saúde. Pelo amor de Deus, vamos mobilizar uma UTI para salvar a vida dessa garotinha de 7 anos. É o apelo do pai, da menininha, é o apelo da família. Todos que estão mobilizados e torcendo pela vida dessa garotinha, que ela possa sair bem dessa.